Foi na Avenida General Osório, no bairro da Cango. Envolveu essa moto e essa picape perto das 5 horas da tarde. Na moto estavam duas pessoas, mas apenas o piloto sofreu ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe dos bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento municipal. O motorista do carro não se feriu.